Eu não deveria te ensinar isso, obviamente não, porque todas as minhas pacientes, elas clareiam a pele usando o sérum, que é o que eu faço, mais o protetor solar, ou às vezes a vitamina C, mais o protetor solar, mas existem. Eu tenho três pacientes que clarearam melasma só com protetor solar, eu não deveria te ensinar isso, porque, né, é claro, mas é lógico que se você usar só o protetor solar, bom, vamos ver o que acontece, tá bom? Eu vou ensinar só para mostrar para vocês o meu trabalho, enquanto eu não volto, dá um like, clica no sininho e se inscreve no meu canal. Eu realmente não deveria te ensinar isso, porque essa moça, essa paciente, ela me procurou com melasma bem grave, ela classificou o melasma dela como o melasma grau 3, querendo ir para melasma grau 4, ou seja, quase chegando nos 10 anos que ela tinha melasma, e ela falou assim, não aguento mais usar um monte de coisa que não clareia, não limpa minha pele, todo mundo fala que não vai funcionar nada, eles estão desanimados. E aí, a única maneira que eu tinha de convencer ela a fazer o tratamento, eu falei o seguinte, ó, então vamos fazer o seguinte, já que você não acredita mais em nada, usa pelo menos o protetor solar que combate 15 tipos de manchas, que é o Biosoleóxido. Ela duvidou? Ela me falou, não é possível que um único produto vá tirar o que muitos peelings, procedimentos, hidroquinona, ácido retinóico, que eu usei a minha vida inteira, não tirou. Eu falei, ó, vai tirar, e eu só preciso de uma coisa, que você tire foto da sua pele antes de começar o tratamento, que é essa foto que eu vou mostrar daqui a pouco, e você depois vai tirando foto a cada 30 dias, pra gente documentar. Peguei, fiz a indicação pra ela, gente, um ano depois, essa moça me volta. Um ano depois, ela reaparece e fala, doutor, lembra de mim? Eu falei, lembro. Só que tem um detalhe, gente, eu mandei ela usar o protetor duas vezes por dia, tá bom? Foi de manhã e à noite, olha a pele dela antes, olha a pele dela um ano depois. Aí você vai falar assim pra mim, nossa, mas demorou muito, um ano é muito tempo. Gente, é muito tempo? Não é muito tempo, porque ela usou um único produto, esse que tá aqui na minha mão. Ela usou esse produto, mas eu pedi pra ela usar de manhã e à noite. De manhã e à noite, olha o resultado que ela teve. Olha a bochecha dela. Olha, foca na bochecha dela. Olha que resultado é esse. É um resultado lindíssimo. Um ano usando o protetor. Então, esse protetor, no caso, que é o, claro, eu acho que é um dos produtores que eu mais gosto de fazer, de produzir, eu e a minha equipe que desenvolvemos, nós fizemos ele pensado na pele brasileira. Então, ele contém concentrações enormes de niacinamida, vitamina C e um antioxidante italiano chamado Defendiox. Isso já faz uma diferença. Outra grande diferença é que a gente, utilizando uma tecnologia que é chamada Solent, Solent 12 horas, nós conseguimos fazer ele durar 12 horas. Então, aplica na pele de manhã, evita aquele monte de reaplicações, ele tem uma proteção de 12 horas. Vai reaplicar, se lavar, se passar uma toalha molhada, enfim, né? E a quantidade certa de usar, essa é outra inovação, por ser um produto da marca Adatina, é um dedo, um dedo pro rosto todo. É metodologia europeia, italiana, aceita pela Anvisa aqui no Brasil. Então, com as outras marcas, né? Enquanto as outras marcas pedem pra você usar três dedos, aqui na Adatina é um dedo só. A única coisa é que se você for fazer isso, só o protetor é de manhã e da noite. Vai tirando foto, vai tirando foto. Eu prefiro o tratamento que vem serum junto, mas é uma opção que eu não deveria ter ensinado pra vocês. E o link, o link do produto está aqui na bio. Tchau pessoal, tchau a todos vocês, tchau!